Gente, eu tô aqui com o super tecladista do Anderson Freire e do Stéfano. Stéfano, meu nome é Rufo. Isso aí. Stéfano, quantos anos de música? Rapaz, eu tenho 31 de vida e música dele dos 4, então eles são 27. Desde os 4. Você toca no baixo. Quanto tempo só ele teclado? Dos 7 pra cá, então são 24 anos de teclado. Tá. Pessoal do canal, sabe o que que eu tô precisando? Porque o Stéfano deu uma aula de harmonia, deu uma aula de acompanhamento. Vocês precisam ver a sensibilidade desse camarada aqui. A hora que era pra não aparecer e deixar o Anderson Freire, ele deixava o Anderson Freire. E a hora que era pro teclado falar, o teclado falou na mão desse homem, gente. Parabéns. Então eu tô super feliz. Me diga uma coisa, você faz parte dos arranjos da música do Anderson Freire? Participou? Sim, sim, sim. Os dois últimos trabalhos dele, o DVD Essência, né? Que foi um DVD até hoje. Esse DVD foi eu que produzi. E assim, os CDs anteriores, o Identidade foi muito bem produzido pelo Adelson. O irmão dele, Adelson Freire, um gênio. O disco Raridade que veio depois foi o Adelson e o Dedico, o Tim Feras. E nesse disco Raridade eu gravei uns pianos. Aí, no Essência, eu produzi. Esse DVD é essência. Esse DVD é essência. Pra uma de hoje, Jesus concorreu ao Grammy. E o último agora, eu produzi junto com o Adelson. Que é o Deus não te rejeita, o mais novo. E nós ganhamos o Grammy Latino, pra glória de Deus, nesse último trabalho. Gente, o Grammy Latino. A cabeça da harmonia tá aqui do lado, ó. Tá aqui, ó. Tá na barba. Tá na barba aqui, ó. Apoiador do Anderson Freire. Eu queria que você desse uma palavra pro pessoal que curte o Adelson aqui no canal do Emílio de Raus. Bacana. O pessoal tem pedido muito as músicas. Isso é legal. E eu tive um probleminha. Como é que você acha? Direito Autoral. Ah, é? É. E eu queria ver se vocês lideravam pra gente fazer as músicas. É, é. A gente precisava pra em torno disso. Eu sei que tem uma gravadora. Exatamente. É exatamente isso. Porque eu não esqueço mais de músicas por causa do Direito Autoral. Eu não queria entender que essa é uma questão muito enroga no clube, Ivan. É. O pessoal não libera, tal. E eu queria ver como é que nós estamos resolvendo isso. Eu quero promover o Anderson aqui, mas... Foi uma questão legal, eu tô em mãos da data. Entendi, entendi. E o pessoal tá pedindo. Calma lá, pessoal. Ele foi esperto. Ele pegou no sinuque de bico. Gostei. Gostei, gostei, gostei. Eu vou explicar mais ou menos como é que funciona. Quando um cantor entra numa gravadora, até bom pra você saber se você quer gravar um disco. Que sonha com a gravadora, tem muitas coisas boas da gravadora. E também tem muitas coisas que te restringem. Por exemplo, o Anderson compõe 100% das músicas dele. Certo. Né? As vezes tem parceria com alguém, algumas pessoas tem parceria com ele e tal, mas ele compõe todas. Uma vez que aquela música entra na gravadora, muitas das músicas é editada pela gravadora. Então a gravadora, ela se torna dona da composição. Dona. Então ela faz o que ela quiser. Por exemplo, o Anderson gravou Raridade no disco, gravado em 2011, se não me engano. Acho que era 2011. 2012. 2012. É, mas 2012. Aí gravou. Ah, agora o Anderson quer dar essa música. Ele não tem esse poder mais. Então assim, eu vou te dar um exemplo comigo. Tá. É, eu tô com um canal no Youtube, novo, acabei de fazer. Liguei pra gravadora, tenho uma certa proximidade. Pessoal, você pode postar, mas não pode monetizar, porque você tem contato aqui com a gente, mas não pode. Então assim, é, e isso acontece, eu até entendo o lado da gravadora, porque CD não se vende mais. Então CD tá cada vez mais raro, então é uma forma de adquirir o valor, o recurso, por aquela canção. Agora o caminho, o caminho é o seguinte, o Anderson agora, por exemplo, tem músicas dele que não estão no poder da gravadora. Certo. E aí assim, é, 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 o telefone do escritório, que em off eu vou te passar. Tá certo. Em off eu vou passar pra ele. Sim, sim. Né, né, por favor? Graças a Deus. Tá. E aí você consegue ter acesso a algumas exposições que estejam, estariam liberadas pra você fazer isso. E tem muita. Antes tem mais de 1.500 músicas gravadas. Deu, Deus, 1.500, pessoal, o que que é isso? 1.500. 1.500. Ai, ai, ai. Gravadas. Gravadas. Ele faz todo o, todo o voo aí e saiu agora. Na hora que ele tá compondo. É, toda a pregação e... direto, pra gola de Deus. Tá certo, gente, eu entrevistei aqui o Stéfalo de Moraes, tecladista, arranjador, músico de primeira e acompanhador do Anderson. Pelo que eu entendi, quando o Anderson vai tocar sozinho, sem a banda, vai você e ele, certo? Exatamente. Vocês estão há quanto tempo nessa parceria, Stéfalo? Já há uns quatro anos já. Quatro anos. E quando com a banda vem toda moçada, mas eu vi que eles tem uma intimidade musical muito grande. E o que que eu estou impressionado, gente, é que o Anderson pegou temas da Bíblia e imaginou como se Deus estivesse falando pra nós que estivéssemos aqui. Então a cabeça do Anderson, como compositor, é fantástica. E eu fiquei arrepiado aqui na plateia. E digo uma coisa, Stéfalo. Todos os músicos de Gabriela têm essa sensibilidade. Porque nós estamos acostumados com os estrelinhos, com os bolsinhos da boca. E a gente vê que o Anderson transpira a Bíblia. Ele transpira a presença de Deus. Transpira o Espírito Santo. E ele transmite isso, gente. Naturalmente. Confirma essa palavra, Stéfalo. Isso é uma verdade. Porque, tipo assim, pelo começo da música cristã até aumentada, a gente começou a fazer muita composição. Certo. E aí as pessoas começam a pensar assim, ah, o que que vende? Qual é o fundo que vende? Eu conheço o Anderson há muitos anos. Certo, certo. E ele já compõe com essa qualidade há muito tempo. Ah, meu Deus. E só dá o seguinte, ele sempre procurou compor a Bíblia. Entendi. Ele nunca se preocupou, será que isso vai vender? Será que isso não vai vender? Por exemplo, a música é realidade. Tá. O mundo canta. Canta, é verdade. Saúl chegou nos quatro cães da terra, pra glória de Deus. Verdade. Foi pedido no Fantástico umas três vezes já. Entendi. Deixa eu te falar, talvez você não saiba. Eu vou fazer um testemunho aqui com o Anderson. Ah. Essa música foi composta em uma circunstância que talvez você não possa imaginar. Como é que foi? Vou te contar. Ele foi convidado como pastor da cidade dele, Cachoeira Tapemirim, pra gestar um presídio feminino. Ah. Ele foi no presídio. E quando ele chegou lá, ele viu que as presas cantavam várias músicas dele. Por exemplo, ele cantava. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Carvalho de Nibá. Sim. Cantava. Sou humano, não consigo ser perfeito. Cantava. Advogado fiel. E todas as outras. Sim. Se emocionou muito ele. E aí uma detenta chegou assim. Poxa. Aqui ó. Olha aqui o livro que eu escrevi. Aí ele viu assim. Que coisa bonita. A pessoa tá aqui presa, mas tá acreditando que ela tem uma chance. Tá acreditando que há uma nova história pra ela. E ele foi pra casa incomodado com isso. E pediu pra Deus assim. Deus me dá uma música que retrate o coração daquelas presas. Que dê uma chance pra elas novas. E aí começou a escrever. Olha que sensibilidade. Não consigo ir além do seu olhar. Quer dizer, ele tava olhando pra aquela mulher e falava assim. Poxa, eu não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. E então aí ele foi escrever uma canção, imprimiu 80 cópias, voltou no presídio. E essa música foi cantada pela primeira vez dentro de um presídio. Escuta a história. Essa música nasceu assim. Agora a parte top. Passa um ano e meio. A música tinha feito sucesso. O antes tava lavando seu carro com seu filho. E o top emociona a mãe. Vem uma mulher do nada correndo e agarra ele. E ele assim, no meio da rua. Olhou assim o filho dele olhando estranho né. Papai, você não é mamãe não papai. É muito engraçado o filhinho dele. Aí ele sentiu o ombro dele molhado. Ele tava chorando. O que que foi? Ela falou assim, você não lembra de mim. Mas há um ano e meio atrás, eu estava pensando em me matar dentro de um presídio. Olha gente, olha a situação. E você cantou uma canção. E aquela música fez com que eu não me matasse. E hoje, pra glória de Deus, eu fui solta legalmente. Deus restaurou minha família e eu estou voltando do meu emprego pra glória de Deus. Então, as pessoas não fazem ideia. É uma música que não foi feita pra isso. Não foi feita pra monetizar, pra se ganhar dinheiro. Foi uma música pra curar vidas, coração de presos. Então, deixa eu te dar um conselho, se me permite no seu canal. Claro, por favor. Se você quer ganhar muito dinheiro, se você é muito famoso e ser crente, eu vou te dar um conselho. Tira o foco das riquezas e foque em Deus. Foque nas vidas. Foque em ajudar alguém. Porque enquanto você cuida de alguém, Deus vai enviar alguém pra cuidar de você. Ele fez uma canção pra cuidar de vidas. E Deus fez com que essa canção rodasse o planeta e ajudasse também a família dele. Então, quer crescer? Quer multiplicar os seus recursos? Quer ser feliz de verdade? Cuida de alguém. Não olha pra você, não. Porque se você virar os olhos pra alguém, quiser alimentar alguém, dar de bebê pra alguém, Jesus falou, se você fizer um dos meus pequeninos, estará fazendo por mim. Então, cuide de alguém. Use o seu dom pra abençoar alguém. E Deus também vai te abençoar. Gente, que maravilha. Eu pensei que ia falar só de música com o Stefano. Não, não. Eu dou uma aula de evangelismo, uma aula de consciência bíblica, uma aula de consciência do Evangelho. A raridade foi, possivelmente, a música que mais expandiu o Ministério do Evangelho. Não foi? Sim. Tiveram algumas outras que expandiram ele como compositor, né? Certo. Por exemplo, uma das primeiras que saíram foi Abre os meus olhos, a voz da Josiane. Abra, abra os meus olhos. Depois saiu Fidelidade na voz da Daniela Cristina. Senhor, não vou dividir minha adoração. E tantas outras que eu não vou lembrar agora, mas... Ele ficou conhecido muito antes como compositor. Aí chegou na mão da gravadora o disco das composições que os cantores ouviram. Certo. Mas, ó... Treine. Uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte. Deus não faz nada. Grava essa informação. Deus não faz nada que você consiga fazer. A Bíblia diz que Deus é o Deus do impossível. Amém. Então, o possível é o que fazer. Então, estude. Aprimore. Entra no YouTube. Procure os acordes. Dá uma dedicada. Você vai conseguir. Aí quando você estiver não conseguindo, fica tranquilo. Aí vem o impossível e aí Deus faz acontecer. Tá bom, galera. Tá bombando aqui a entrevista. Muito obrigado pelo tempo pela palavra. O prazer foi mesmo. E olha, eu aprendi muita coisa aqui. E essa música, a raridade, já faz parte do gospel nacional. Já faz parte da história. Agora. Você viu aqui, talvez, de primeira mão. Isso nunca foi divulgado, né? Num canal. Isso. Num canal eu acho que não. Anderson já contou essa história em alguns locais. Porque essa é realmente a verdadeira história dessa canção. Tá bom, gente. Deus abençoe a todos. E um super abraço aqui do professor Clóvis e do canal The Music House.